Aí gravei e bateu o pênis no garagem, né? E o Hermes gravou junto, ela diz que... Faço a mala depressa, uma promessa não vou quebrar Fico pela avenida, aeroporto, vou viajar Atravessando os anos de mil detalhes me sinto bem Vou para a Mátio Pítio ouvir as flutas de muito além Vou para a Mátio Pítio ouvir as flutas de muito além Uma desilusão no meu coração se fez de repente No meio da montanha, um hotel enorme, cheio de gente Fotos, chicletes, coca, uma maçaroca pra lá e pra cá Em um Deus, uma prece, era o progresso chegando lá Em um Deus, uma prece, era o progresso chegando lá Meu Mátio Pítio, ninguém segura esse meu delírio A olhos vermelhos, pouca cansada de mil polírio A meu Mátio Pítio, ninguém segura esse meu delírio A olhos vermelhos, pouca cansada de mil polírio Volto pra casa e sento café no fogão Tomo café brasileiro e vejo futebol na televisão Volto pra casa e sento café no fogão Tomo café brasileiro e vejo futebol na televisão Tomo café brasileiro e vejo futebol na televisão